Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lani, aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! No nosso passo a passo de hoje, vamos fazer essa belíssima bolsa em fio de malha, com detalhes em tulipas. No passo a passo, também vamos fazer esse belíssimo coração. Você pode usar ele aqui na bolsa, pode usar ele como chaveiro e também como lembrancinha. E se você quiser ver mais passo a passo de bolsas lindas como essa, é só se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito. Ativar o sininho das notificações para o YouTube te avisar quando eu postar um vídeo novo. E também peço que você deixe aqui o seu like para dar aquele apoio aqui para o canal, tá bom? Muito obrigada! Para fazer a bolsa, eu utilizei o fio de malha Premium, dessa marca aqui, Abraço, de 28mm, nas cores Verde Brasil, Rosa Pink e Rosa BB. Usei em torno de um novelo e meio, cada novelo com 300g. E trabalhei com agulha de 6mm. Nós vamos precisar também de duas alças acrílicas, que mede em torno de 10cm, mas se você não tiver, pode substituir por outra alça. Duas argolas articuladas, uma alça em corrente que mede 1 metro. A bolsa ficou medindo 28cm de largura por 19cm de altura. Na parte do fundo, ficou medindo 25cm de comprimento por 7,5cm de largura. E é isso! Compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta, nas suas redes sociais, tá bom? E então, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje? Nós vamos iniciar fazendo 16 correntinhas. Vou fazer um nó para prender o fio. E vamos fazer uma, duas, três, quatro. Fiz 16 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais uma para virar. Só que essa, eu vou fazer um pouco maior, ó. Vou dar um espaço. E vou fazer. Porque depois a gente vai trabalhar em cima dela, tá? Agora, viro aqui as correntinhas. E vou trabalhar aqui na parte de trás. Pegando essas alcinhas aqui, tá? A primeira alcinha, eu vou pular. Eu vou iniciar aqui na segunda alcinha. E vou fazendo pontos baixos. Ó. Vou fazer pontos baixos desse jeito até a penúltima alcinha. A última alcinha, eu vou deixar vaga, tá? Fiz 15 pontos baixos e sobrou aqui uma alcinha. Agora, eu vou trabalhar aqui na parte da frente da correntinha, tá? Eu vou introduzir a agulha aqui e vou fazer três pontos baixos. Um. Um, dois. E três. Fiz aqui a viradinha com um, dois, três pontos, tá, pessoal? Aqui dentro da mesma correntinha. Agora, eu vou trabalhar essa parte reta aqui. Já vou escondendo esse fiozinho. E vou fazer um ponto baixo. Na direção de cada ponto de base, pegando as duas alcinhas do ponto, ó. Eu vou fazer aqui 15 pontos baixos até o final. Fiz 15 pontos baixos, agora eu vou trabalhar a viradinha desse lado. Nós vamos trabalhar em cima daquela correntinha que a gente fez em tamanho maior. Então, eu vou pegar aqui nas duas alcinhas dela. Aqui no topo, olha as duas alcinhas, tá? Essa é aquela correntinha que a gente fez maior. E vou fazer aqui em cima, três pontos baixos. Um. Se tiver muito apertadinho, você pode fazer só o primeiro, pegando duas alcinhas. O segundo e o terceiro ponto, você pode pegar apenas na alcinha da frente, ó. Dois. E três. Fiz aqui três pontos para formar a virada desse lado. E agora, nós vamos encerrar a carreira, tá? Então, eu vou dar um espaço aqui no fio. Vou introduzir a agulha aqui no segundo ponto. Aqui está o primeiro, vou pular o primeiro e venho no segundo. Introduzo a agulha de trás pra frente. Levo essa alcinha aqui pra trás. Ajusto um pouco. E aqui na segunda carreira, a gente vai trabalhar pontos centrados, tá? Pontos baixos centrados. Então, eu vou introduzir a agulha no centro desse primeiro ponto, olha. Aqui no centro dele. E vou sair aqui atrás, olha. Entre essas duas perninhas, estão vendo? Saí aqui atrás, eu passo a agulha por dentro dessa alça que a gente levou, ó. Arrumo mais um pouco. E vou passar o fio que vem do novelo aqui por dentro dessa alça, olha. E vou sair aqui na frente. Desse jeito. Saí aqui na frente, eu vou fazer uma correntinha que equivale meu primeiro ponto baixo sentado. Então, concluímos aqui a primeira carreira. Ficamos com um total de 36 pontos baixos. Esse trabalho é múltiplo de três. Então, se você quiser fazer a sua bolsa maior, você vai acrescentar de três em três. E se quiser diminuir, também vai tirar de três em três ali nas correntinhas, tá? A gente iniciou com 16 correntinhas. No caso, você pode acrescentar ou tirar, tá? Na quantidade de correntinhas. Três pontos. É múltiplo de três. E agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos centrados, olha. Introduzo a agulha, saio aqui atrás, entre as perninhas. Vou fazer 15 pontos baixos centrados até chegar aqui na curvinha. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Contando com aquela correntinha, fiz 15 pontos baixos centrados. Agora, eu vou fazer aqui a viradinha. Então, eu vou colocar dois pontos em cima de cada ponto de base. Um, dois. Agora, aqui no próximo ponto. Um. Dois. E aqui no último ponto da virada. Um. E dois. Concluí aqui a curva e fiquei com um total de seis pontos baixos. Agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos centrados. Vou fazer 15 pontos baixos até aqui a próxima virada. Fiz 15 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar aqui essa viradinha. Um, dois, três. Eu vou fazer aqui dois pontos em cima de cada ponto de base. Vou ficar com um total de seis pontos. Fiz o primeiro aumento. Agora, venho para o segundo ponto. E faço aqui também dois pontos no mesmo ponto de base. O segundo aumento. E o terceiro e último. Um. E dois. Concluí aqui a viradinha e fiquei com seis pontos baixos. Agora, eu vou dar um espaço no fio e vamos encerrar. Pulo aqui a correntinha, que é o primeiro ponto. Venho no segundo. Introduzo a agulha de trás pra frente. Levo essa alcinha pra trás. Arrumo. Estamos fazendo o ponto centrado. Então, eu vou introduzir a agulha no centro do ponto. Vou sair aqui atrás. Entre as duas perninhas. Vou passar a agulha por dentro dessa alcinha. E vou trazer a laçada aqui pra frente, ó. Desse jeito. Faço uma correntinha para dar início à terceira carreira da nossa base. Então, concluímos aqui a segunda carreira. Fizemos um total de 42 pontos baixos. Agora, vamos iniciar a terceira carreira. Eu vou fazer um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Vou fazer um total de 15 até aqui o início da curva. Fiz 15 pontos baixos centrados. Agora, a gente vai trabalhar a curva. Em cima do primeiro ponto aqui do aumento, eu vou fazer também um aumento. Um. E dois. No próximo ponto, eu vou colocar apenas um ponto. E no próximo ponto, um aumento. Então, aqui, a gente vai intercalar os aumentos com um ponto sozinho. Agora, um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. E no próximo, um ponto sozinho. Olha, fizemos aqui três aumentos intercalados por um ponto sozinho. Ficamos com um total aqui de nove pontos, tá? Agora, eu vou fazer 15 pontos baixos centrados até a próxima curva. Fiz 15 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar essa curva, que é do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Vou fazer um aumento. Um ponto sozinho. Um aumento. Ponto centrado. Um ponto sozinho. Um ponto sozinho. Um aumento. E o último ponto, um ponto sozinho. Concluímos aqui essa curva e ficamos com um total também de nove pontos baixos. Agora, dou um espaço no fio. Introduzo a agulha de trás pra frente aqui no segundo, pulando aqui a correntinha, que é o primeiro. Levo esse fiozinho pra trás. Arrumo. Ajusto. E agora, a gente vai introduzir a agulha, pessoal. Ao invés de ser no centro do ponto, a gente vai introduzir aqui, ó. Aqui tem duas perninhas, né? Eu vou introduzir a agulha aqui no meio. E vou introduzir a agulha aqui naquela alça. E vou puxar o fio que vem do novelo. Se precisar ajustar, olha, ficar mais fechadinho, é só puxar. Então, passo aqui o fio que vem do novelo por dentro dessas duas alças, ó. E sai aqui na frente, tá? A gente fez assim porque fechamos e já vamos dar início aqui a subida da lateral, tá? Mas antes disso, eu vou medir pra vocês verem aqui. Olha, ficou medindo 25 centímetros de comprimento por 7 centímetros e meio de largura. Então, a nossa base da bolsa já está pronta. Ficamos com um total aqui de 48 pontos baixos centrados, tá? Então, já encerramos a carreira. E agora, vamos dar início à subida da lateral. Fiz aqui uma correntinha que equivale ao meu primeiro ponto baixo. E nessa volta, a gente vai trabalhar pegando apenas a alcinha de trás do ponto, olha. E vamos fazendo pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto. Não vamos mais fazer aumentos, tá? Ao final dessa carreira, nós vamos ficar também com 48 pontos baixos. Fiz aqui o último ponto da carreira, olha, ficou assim, já tá formando a viradinha. Vou dar um espaço aqui no fio, vou introduzir a agulha aqui de trás pra frente, vou levar essa alcinha pra trás, vou ajustar. Vamos fazer novamente pontos centrados. Então, vou introduzir a agulha aqui no centro do ponto, vou sair aqui atrás, entre as perninhas do ponto. Vou passar a agulha por dentro aqui da alça e vou ajustar mais um pouco. Vou puxar o fio que vem do novelo, passar aqui por dentro e fazer aqui o primeiro ponto da segunda carreira da subida da lateral. Vou trabalhar também pontos centrados. Vou fazendo ponto sobre ponto. Ó, desse jeito. Nós vamos precisar de três carreiras, tá, pessoal? Estamos aqui na segunda. Fizemos a primeira, estamos na segunda. Eu vou fazer três carreiras. Ao final da terceira carreira, eu volto aqui com vocês, tá? Fiz aqui o último ponto da carreira, olha. Total, três carreiras. Uma, duas, três. De pontos baixos centrados. É importante não apertar essas carreiras, tá, pessoal? Para o trabalho não ficar repuxado, tá? Agora, eu vou cortar aqui o fio, olha, fiz o último ponto, vou cortar o fio para a gente arrematar. Cortei o fio, vou puxar ele todo aqui pra frente, ó. Agora, com a agulha de tapeceiro, eu vou levar esse fiozinho para trás, pulando aqui a correntinha, ó. Vou voltar aqui no último ponto, vou introduzir a agulha por cima, pegando essas duas alças e vou levar esse fiozinho pra baixo. Vou ajustar, olha, pra ficar bem certinho aqui. Dessa forma, eu simulo aqui o acabamento da correntinha e ele fica idêntico aos outros pontos, ó. Agora, no sentido contrário, né, o fio tá indo pra lá. No sentido contrário, eu vou voltar aqui por baixo dos pontos, escondendo essa ponta, olha. Eu vou esconder totalmente essa ponta aqui por baixo, ó. E vou cortar o excesso. Prontinho. Agora, vamos dar início aos caules das tulipas. Então, eu vou introduzir a agulha nesse ponto, onde a gente arrematou, pegando as duas alcinhas. Vou trazer esse fiozinho pra frente e vou fazer duas correntinhas. Fiz duas correntinhas, que equivale a meio ponto alto. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha de espaço. Fiquei com um total de três. Laço a agulha. Volto aqui no mesmo ponto, olha. E faço meio ponto alto. Tiro todas as alças de uma vez só. Fizemos aqui o nosso primeiro vezinho, tá? Agora, sem fazer correntinha, eu pulo um, dois pontos e venho no terceiro. Eu pulo um, dois e venho no terceiro, tá? Laço e faço meio ponto alto. Uma correntinha, laço e volto no mesmo lugar. E faço meio ponto alto, ó. Fizemos aqui o segundo vezinho. Sem fazer correntinha nem nada, eu pulo um, dois e venho no terceiro. E coloco meio ponto alto. Uma correntinha, laço e volto no mesmo lugar. E faço meio ponto alto, ó. Não vamos fazer apertado esses pontos, tá, pessoal? Fiz o terceiro vezinho. E assim, eu vou trabalhar por toda a volta. Cheguei ao final, fiz um total de 16 vezinhos, olha. Pulando dois pontinhos de base. Agora, eu vou cortar o fio para encerrar. Com a agulha de tapeceiro, venho aqui na segunda correntinha. Uma, duas. Levo esse fiozinho pra trás. Volto aqui naquele último ponto. Introduzo a agulha de cima pra baixo. Pegando as duas alças aqui atrás. E agora, eu vou caminhar no sentido contrário. Por baixo aqui dos pontos. Eu vou escondendo até sumir aqui essa pontinha. Prontinho. Vou arrumar aqui os pontos. E agora, vamos dar início às tulipas. Venho aqui nesse último vezinho que a gente fez. Introduzo a agulha aqui no meio dele. No lugar daquela correntinha de espaço. Puxo o fio rosa pra frente. E faço uma. Vou passar esse fiozinho aqui por cima. Para já ir arrematando. E faço duas. Três correntinhas, tá? Fiz três correntinhas. Agora, eu vou laçar. E volto aqui no mesmo lugar. E faço um ponto alto incompleto. Laço. Faço mais um ponto alto incompleto. Olha, tiro duas laçadas e deixo uma na agulha. Laço, introduzo e faço um ponto alto incompleto, ó. Fiquei com uma, duas, três, quatro alças na agulha. Agora, laço e tiro todas de uma vez. E faço uma, duas correntinhas, olha. Fizemos aqui a nossa primeira tulipa. Agora, laço. Venho para o próximo vezinho. E faço um ponto alto incompleto, ó. Tiro duas alças e deixo duas na agulha. Laço. Introduzo. Tiro apenas duas alças, olha. E deixo uma na agulha. Laço. Introduzo. Tiro duas alças. E deixo uma alcinha na agulha. Já fiz um, dois, três. Eu vou precisar de quatro. Laço. Introduzo. Tiro duas alças. E deixo o restante na agulha. A partir da segunda tulipa, a gente vai ficar com cinco alcinhas aqui na agulha, tá? Laço e tiro todas de uma vez. E faço duas correntinhas. Uma e duas. Laço. Venho para o próximo vezinho. Faço um ponto alto incompleto. Laço. Tiro duas alças e deixo uma. Laço. Tiro duas alças e deixo uma. Por quatro vezes, ó. Uma, duas, três, quatro. Tenho cinco alças na agulha. Tiro tudo de uma vez e faço duas correntinhas. Olha. Desse jeito, a gente vai trabalhar por toda a carreira. Pessoal, olha que coisa mais linda essas tulipas. Fiz dezesseis tulipas, olha. Vou arrumar aqui. É importante não apertar essas tulipas, tá, pessoal? Pra não ficar repuxada aqui a nossa bolsa. Então, fiz a última tulipa e também fiz duas correntinhas, tá? Agora, eu vou cortar o fio para arrematar. Com a agulha de tapeceiro, eu vou introduzir a agulha na terceira correntinha, olha. Uma, duas, três. Vou levar o fiozinho pra trás. Vou voltar aqui naquela correntinha. E vou levar o fiozinho pra baixo, olha. E agora, eu vou esconder esse fiozinho aqui por baixo dos pontos, tá? Agora, eu vou voltar aqui com a primeira cor. Venho aqui onde eu arrematei, olha. Naquelas duas correntinhas. No espaço daquelas duas correntinhas, vou introduzir a agulha e vou puxar esse fio pra frente, olha. E vou fazer uma correntinha. Que equivale ao meu primeiro ponto baixo, tá? Vamos trabalhar agora pontos baixos. Vou fazer aqui o segundo ponto baixo, olha. E mais um. Eu vou fazer aqui um total de três pontos baixos, olha. Venho para o próximo espaço, aquele espaço de duas correntinhas. Vou introduzir a agulha e vou fazer três pontos baixos. Um. Dois. E três. Não vamos apertar, tá, pessoal? Pulo aqui o topo da florzinha. Venho nesse espaço aqui, ó. Entre as florzinhas e coloco três pontos baixos. Dois. E três, olha. A gente vai trabalhar assim por toda a carreira. Fazendo três pontos baixos entre cada florzinha. Cheguei ao final da carreira, olha. Fiz três pontos baixos entre cada tulipa. E agora, eu vou encerrar. Vou pular aqui a correntinha, venho no segundo ponto. Levo esse fiozinho pra trás. Vamos trabalhar agora uma carreira de pontos centrados. Então, eu introduzi a agulha no centro do ponto, ó. Vou sair aqui atrás, entre as perninhas. Vou passar a agulha por dentro dessa alça. Vou trazer o fio que vem do novelo pra frente. E vou fazer uma correntinha que equivale ao meu primeiro ponto baixo. Agora, venho para o próximo ponto. Introduzo a agulha aqui no centro dele. E sigo fazendo pontos centrados, ó. Em cima de cada ponto de base, vou colocar um ponto centrado. Ó. Vou fazendo de três em três. Desse jeito aqui, vou fazendo de três em três, tá, pessoal? Vou dar a volta. Quando chegar o final, eu volto com vocês. Cheguei ao final, fiz o último ponto. Vou dar um espaço no fio para cortar e arrematar. Com a agulha de tapeceiro, vou levar esse fiozinho para trás, vou pular aqui a correntinha, né? Do mesmo jeito, tá, pessoal? A gente sempre vai arrematar desse jeito. Agora, levo pra baixo aqui em cima do último ponto. E vou caminhar aqui por trás, no sentido contrário. Até esconder toda a pontinha e vou cortar o excesso. Agora, venho aqui, pessoal, ali na direção do topinho dessa tulipa. Ó, tá vendo? Bem aqui na direção do topo dela. Esse é o lado que a gente faz os arremates. Vou puxar o fio verde. Vou trazer esse fiozinho aqui pra frente. E vou fazer duas correntinhas. Uma, duas, que equivale a meio ponto alto, e uma de intervalo. Laço. E vou fazer aqueles Vzinhos, pessoal. Do mesmo jeito que a gente fez ali no começo. Ó, fiz o primeiro Vzinho, agora vou pular um, dois, venho no terceiro, faço o outro Vzinho. Ó, laço. Pulo um, dois, três. Faço meio ponto alto, um correntinha de espaço e... O segundo Vzinho de meio ponto alto. Eu vou seguir fazendo os Vzinhos, vou fazer 16 Vzinhos. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá? Em seguida, vou fazer as tulipas. Eu não vou gravar essa parte pro vídeo não ficar cansativo pra vocês, tá bom? Então, a gente vai fazer uma carreira de Vzinhos e uma carreira de tulipa. E vamos fazer, em seguida das tulipas, uma carreira de pontos baixos, nessa mesma cor aqui. Vamos voltar aqui na cor do início. Então, eu vou adiantar e volto com vocês. Cheguei ao final, fiz aqui o último ponto. Agora, vou dar um espaço no fio, vou pular aqui aquela correntinha, venho no segundo ponto, introduzo a agulha de trás pra frente, levo essa laçadinha pra trás, ajusto o fio. E agora, vamos fazer uma carreira de pontos baixos centrados, tá? Então, eu venho aqui no centro do primeiro ponto, que é aquela correntinha, e saio aqui entre as perninhas. Passo a agulha por dentro dessa alça, trago o fio que vem do novelo. Já fazendo uma correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto baixo centrado da carreira. Agora, venho para o próximo ponto, e faço o ponto centrado. Vou trabalhar também ponto sobre ponto, olha. E agora, pessoal, nessa carreira, a gente vai encaixar a alça em acrílico, que é essa alça aqui, tá? Então, eu vou encontrar o centro aqui da minha bolsa, olha, e vou marcar. Olha, pessoal, já localizei aqui o centro da bolsa, e já marquei. Eu vou prender essa alça com cinco pontos. Então, eu separei um, dois, três, quatro, cinco pontos, olha. Medi, ficou bem certinho aqui no meio, e já aproveitei, olha, encostei assim, e já separei os pontos aqui do outro lado, para eu prender a alça também, tá? Então, eu vou seguir fazendo pontos baixos centrados, até onde eu marquei. Cheguei aqui onde eu marquei, vou remover o marcador, vou posicionar a minha alça virada para baixo, assim, e vou fazendo pontos centrados, olha. Vou fazer cinco pontos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Olha, prendi aqui a alça, e agora eu vou seguir fazendo pontos baixos centrados, até a outra marcação. Cheguei aqui na outra marcação, vou remover o marcador, vou posicionar aqui minha alça para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, eu vou seguir fazendo os pontos baixos centrados, até aqui. Cheguei ao final, olha. Agora, eu vou dar um espaço no fio para cortar e arrematar. Com a agulha de tapeceiro, vou pular aqui a correntinha, que é meu primeiro ponto, vou levar esse fio para trás. Volto aqui no último ponto, introduzo a agulha por cima dele, levando para baixo. Ajusto aqui a finalização do ponto. E vou esconder esse fio aqui por baixo, no sentido contrário, até sumir toda a ponta. Prontinho, já arrematei, e ficou assim. Agora, vamos fazer o coraçãozinho para pendurar na nossa bolsa. Então, eu vou iniciar com o anel mágico, eu vou deixar a ponta menor do fio aqui pra frente. Vou passar o fio que vem do novelo sobre meus três dedos, e vou prender aqui atrás com o dedo menor. Ó, introduzo a agulha com o gancho para baixo, puxo o fio, que vem do novelo, olha, virando e já fazendo aqui uma correntinha para prender. Fiz essa correntinha para prender, eu vou fazer mais uma correntinha. Agora, eu vou laçar o fio, e vou fazer aqui dentro dois pontos altos, olha. Um... E dois. Contando com as duas correntinhas, eu fiquei com um, dois, três pontos altos. E agora, eu vou fazer aqui dentro do anel mágico, três pontos meio alto. Laço, tiro todas as alças de uma vez. Fiz um... Dois... E três. Então, eu fiz aqui três pontos altos e três meio altos. Agora, eu vou fazer um ponto alto. Para formar aqui, aquela pontinha do coração embaixo. E agora, vamos fazer o outro lado. Vamos repetir toda a sequência. Três pontos meio altos. Já fiz um, dois, e três. Agora, eu vou fazer dois pontos altos. Um... Dois... Vou fechar aqui o anel, mais um pouco. E agora, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Mesmo jeito que a gente iniciou, tá? Venho aqui no centro e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar esse fio e vou dar uma fechada aqui no anel. Arrumo. Ó. Fiz um baixíssimo para fechar. Agora, eu vou contornar todo o coração com ponto baixíssimo também, olha. Vou pegar aqui a primeira correntinha. Vou fazer um baixíssimo. Em cima da próxima também. E agora, a gente vai pegando nas duas alças dos pontos, olha. Eu vou pegar de alça em alça, ó. E fazendo pontos baixíssimos. Aqui em cima do ponto alto, um ponto baixíssimo. Aqui em cima desse ponto alto, a gente vai fazer uma correntinha, olha. Para fazer aquela pontinha do coração, tá? E sigo fazendo os pontos baixíssimos. Agora, eu vou trabalhar em cima das duas correntinhas. Vou introduzir a agulha aqui em cima. E aqui da última. Ó. Agora, eu venho aqui no centro novamente e faço um ponto baixíssimo. Concluímos aqui o contorno. E agora, vamos cortar o fio. Eu vou deixar um espacinho assim no fio e vou cortar. Agora, puxo todo esse fio aqui pra frente. Dou mais uma fechada no anel. Levo esse fio aqui todo pra trás, pessoal. Passando aqui por dentro, ó. Desse jeito. Eu não vou fechar meu coração totalmente, porque eu acho bonitinha essa abertura, tá? Mas se você quiser fechar, pode fechar. Agora, com a agulha mais fina, venho aqui em cima, olha. Aqui no centro do coração, introduzo a agulha. E vou trazer esse fiozinho aqui, aquele fio mais longo, aqui por dentro. Para formar aqui a alcinha, tá? Pra gente prender ali na bolsa, ó. Formei a alcinha, pode deixar do tamanho que você preferir. Agora, vou fazer dois nozinhos aqui atrás. Com aquele fio do anel mágico, com o fio aqui da alcinha. Não aperta muito pra não repuxar a alcinha, tá? No primeiro nó. Agora, o segundo. Pode apertar mais, tá? E agora, eu vou esconder essas pontas aqui por baixo. E agora, é só cortar o excesso. Prontinho! E é só prender na bolsa. Então, eu vou pôr o coraçãozinho aqui em cima. E vou passar ele aqui por dentro da alça, pessoal, olha. Pronto! Já prendi! Olha que fofurinha! Coloquei aqui uma alça em corrente, mas é opcional, tá? E esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe aí o seu like pra mim. Muito obrigada! Tchau! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!